A nossa equipe de reportagem está agora aqui na rua Jaguaribe, no bairro Beira Rio. Venhamos fazer uma reportagem sobre o trabalho da Prefeitura, que está fazendo aqui nos bairros, nas ruas e avenidas do nosso município. E deparamos com essa situação, um cano estourado da Águas de Rolim. Conversamos com o secretário de obra, ele nos informou que já notificou a Águas de Rolim, mas até o momento ela não compareceu para fazer o trabalho. Além do desperdício da água, também causa muito transtorno no trabalho que a Prefeitura vem fazendo nos bairros. Desperdício de água aqui no nosso município.